13 municípios de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo tiveram hoje reconhecida a situação de emergência por causa da seca e das fortes chuvas. O reconhecimento desse tipo de situação agiliza o repasse de recursos feito por meio do cartão de pagamento da Defesa Civil, que transfere dinheiro para essas regiões. Hoje foi autorizado o repasse de cerca de R$ 1,5 milhão para obras de reconstrução depois das enxurradas no município de Ecoporanga, no Espírito Santo.